Um homem que pra justiça deveria estar preso, ele foi detido pela polícia no estado do Espírito Santo. Ele investigado, investigado e condenado, pelo que eu tô sabendo, né? De 48 anos, ele é acusado de ter cometido um duplo homicídio na cidade de Ipatinga, no ano de 2005. É Gisele quem vai contar se ele já foi processado, se já foi julgado. O fato é que ele deve à justiça, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Ele ainda não foi julgado, estava foragido e acabou preso. O Anderson Gonçalves da Silva, de 48 anos, é acusado pelo Ministério Público de um duplo homicídio registrado aqui em Ipatinga, no bairro Esperança, em 2005. A ocasião, de acordo com as investigações, ele teria tido a participação de um adolescente que seria o sobrinho dele. O que diz na denúncia é que as vítimas, o Fabrício Alcântara da Cruz, de 17 anos, e Fábio Luiz do Nascimento, de 32 anos, eles entraram em um imóvel abandonado para furtarem alguns objetos que estavam ali. E essa propriedade invadida, ela seria dos pais deste Anderson. Então, iniciou uma confusão ali entre todos eles e o Anderson, então, teria efetuado vários tiros em direção às vítimas que morreram no local. O Anderson foi denunciado pelo Ministério Público por duplo homicídio com duas qualificadoras, por motivo torpe em retaliação ao fato das vítimas invadirem o imóvel para furtar e também com recurso que dificultou a defesa das duas vítimas. O acusado ainda deve responder por corrupção de menor. Desde o início das investigações da Polícia Civil, ainda em 2005, o Anderson encontrava-se foragido do Vale do Aço em uma ação conjunta entre a APM Capixaba e a Polícia Militar de Minas Gerais. O Ministério Público por agido foi localizado em Vila Velha, onde se cumpriu o mandado de prisão. Ele agora está à disposição da Justiça, encontra-se recolhido no centro de detenção provisória de Viana, no Espírito Santo, e aguarda ser recambiado aqui para a comarca de Patinga. Volto com você, Nico. É, não adianta, né, Gisele? A pessoa fica lá com o nome aberto no sistema, acha que pode mudar de cidade ou de estado, que vai resolver a vida. É tudo integrado, né? Não tem como.